Manifesta a tua santidade em mim Toma-me de dentro a minha dispersão Retorne-me de onde me perdi Enche-me de novo coração Tu és a água viva Tu és a água pura Inunda-me, inunda-me E tudo se transformará em mim Tu és a água viva Tu és a água pura Inunda-me, inunda-me E tudo se transformará em mim E a terra sempre vai chover As minhas pedras não farão mal a ninguém E os montes serão caminho para todos Eu passo a mudar-te por acertar Para tudo que come de mim Eu serei a terra Que emana leite e mel Tu és a água viva Tu és a água pura Inunda-me, inunda-me E tudo se transformará em mim Tu és a água viva Tu és a água pura Inunda-me, inunda-me E tudo se transformará em mim Dar-me as humanas E as entranhas novas As minhas pedras não farão mal a ninguém Só acariciarão Infundo-te o Espírito em Senhor E faz que se apaixone por mim Que queira fazer moral em mim E assim tenha sabor a ti Então habitarei a terra Que é minha E eu serei o teu povo E tu serás meu Deus Tu és a água pura Inunda-me, inunda-me E tudo se transformará em mim Tu és a água pura Tu és a água pura Inunda-me, inunda-me E tudo se transformará em mim Em mim E tudo se transformará em mim